Eu disse a todos que um beijo eu te dei Mas isso é pura mentira E me dei conta que eu apenas sonhei Quando amanheceu o dia Imaginando você perto de mim Estou me olhando no espelho Por favor, adivinhando o que eu posso sentir Meus lábios formam um beijo O beijo Teus beijos Me fazem voar para o céu E chego tão alto Aonde eu quero E em meu coração Que felicidade Esse nosso beijo será Será de verdade Eu sou o príncipe que vai te acordar Realizar um desejo E a história vai terminar Quando eu te der Meu coração Que felicidade Esse nosso beijo será Será de verdade Será de verdade O que eu estou fazendo A gente está dançando Não tem nada de mais É isso Para morrer Não é o homem